Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 74. Não, nenhum voto. O projeto de resolução foi aprovado. Uma abstenção. E uma abstenção. Há sobre a mesa, parecendo a comissão, o diretor oferecendo a redação final. Que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final. E passamos a votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final, permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Está encerrada a sessão. Aся emãe 2020. Em uma estação final. Aubulho Soft.